E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day. Hoje nós vamos invadir a fazenda mais uma vez e vamos abrir aquele galpão lá em busca do garfo, tá? Não consegui nada lá da outra vez, tá? Infelizmente não tinha o garfo na moto, mas nós vamos tentar aqui, tá? Vamos tentar aqui. Eu estou vindo pesadão, beleza? Pra poder fazer uma gameplay top pra vocês, se vocês quiserem dicas de como fazer mais fácil, tá? Eu não sei se aqui é Fitru, mas eu ainda acho que tá funcionando, tá? Tem vídeo meu aí no canal explicando como é que você faz aí, só que é um pouquinho mais demorado, beleza? Então nós vamos aqui, abrir logo esse carro aqui, vamos de boa aqui. Deixa eu ver como é que tá o nosso áudio aqui, tá? Tá na mosca aqui, tá galera? Ó, tem umas paradinhas aqui, não veio nada de bom, mas tá sempre mudando, né cara? Aqui tá sempre mudando aqui. Vamos lá, ó. Aqui você consegue mudar o posicionamento aqui do zumbi aqui, tá galera? Ó, vou chamar aquele ali, beleza? Vamos chamar aquele ali, ele vai vir, o outro não vai vir. A gente pega aqui junto com o nosso dogzão aqui, já era, já vou... Caraca, o braço dele caiu no... Ah, moleque, o braço dele caiu ali, ó, aqui. Braço dele aqui. Beleza, vamos pegar logo esse aqui por trás aqui. Vem Zuzu, vem Zuzu, vem. Show. Já era, voou o braço longe, beleza? Vamos pegar logo aquele gordão ali. Eu acho que não dá... Não dá pra dar uma nele não, porque ele tá de frente pra gente, tá? Ele tá de frente pra gente, então o que eu vou fazer aqui? Eu já vou trocar aqui pra nossa AK aqui, que tá meio zoada, né? Então é isso que eu vou fazer, ó, beleza? Isso aí, nosso doguito ali vai pegando ele ali com força. Beleza? Show, morde. Boa, boa, boa. Trouxe um biscoitinho aqui, tá? Eu trouxe um biscoitinho aqui pra gente poder... Conseguir pegar aqui de boa aqui. Vamos no miudinho aqui, ó. Beleza, show. Aqui tá... Vamos lá, vamos lá. Só pega ele aí, ó. A arma continua falhando, tá? A arma continua falhando. Então vamos lá, vamos trocar aqui pela massa de serra aqui, de boa. Vamos no miudinho aqui, ó. Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui, ó. Beleza? Já arrancar o cucurucu dele aqui, show. Beleza, o outro viu a gente, não tem jeito. Pega ele ali, ó. Pega ele. Ajuda o tuba. Boa, boa, boa. Cara, eu pensei que tinha matado ele, cara. Não matei. Não matei, beleza. Vamos usar essa arma aqui. Beleza, show. Pega ele. Tá mais rápido, né? Boa, pega ele. Ah, não. Eu pensei que nem mordei ele. Você viu uns de nível aí, ó. Nível 94. Boa. Nível 94. Vamos guardar essa arma aqui, ó. Vamos equipar com essa. E a gente guarda essa arma aqui, já. Beleza? Vamos guardar ela aqui. Vamos embora rapidão aqui. Porque o jogo tá comendo solto, tá? Cara, meu telefone é um S6 Edge, 3 GB de RAM. E o jogo já tá zoado aqui, hein. Já tá travando aqui, hein. Beleza? Vamos pegar aqui. Show de bola. Vou fazer aqui. Vou fazer... Isso aqui que eu vou fazer, já que eu não tenho o bolso, né? Já que eu não tenho o bolso. Vamos pegar esse candango aqui por trás, aqui, ó. Vamos embora. Show. Beleza. Isso. Pega ele. É, nosso dog tá sinistro, hein. Nosso dog tá sinistro. Beleza. Cadê? Ó, tem um cachorrinho aqui pra gente poder pegar. Caraca, o jogo tá travando demais, cara. Tá travando demais. Eu preciso trocar urgentemente... O que é aquilo ali? Aquilo ali acho que é o boi, é o boi, é o boi. Vamos pegar logo esse boi aqui, galera. Vamos pegar logo esse boi aqui. Beleza. Boa. Pega ele. Pronto. Caiu. Show de bola. Agora vamos pegar aquele ali? Será que é o boi ali também? Vamos ver. Ah, ele viu a gente, cara. Ele viu a gente. Pega ele aí. Show. Já era. Aqui tem um de costa aqui. A gente vai pegar esse de costa aqui. Beleza. O jogo fica um pouco mais... Beleza. Show de bola. Tem pra fazer aqui, ó. Pegar esse gordão aqui por trás aqui, ó. Beleza. Parece que ele tá mais rápido, hein, prensou minha, galera. Eu acho que ele tá mais rápido, cara. Vamos tirar aqui, ó. Beleza. Ó, trouxe um biscoitinho aqui pra ele aqui, né? Pra deixar ele top, né? Trouxe um biscoitinho pra deixar ele top. Bota a massa de serra aqui. Beleza. Se for preciso, né? A gente vai aqui, ó. No miudinho aqui, ó. Tô indo bem. Tô indo bem. Será que a gente consegue... Repara não, hein, galera. Cachorro tá... Carro passando. Cachorro latindo. Ih, opa. Aqueles ali é os... É os invasores. Então, como tem os invasores aqui, eu vou botar essa parada aqui, beleza? Vamos lá. Beleza. Pega ele. Caiu aí os dois. Beleza. Show de bola. Olha o que eles têm pra gente aqui. Uma Glock miada. E um porrete aqui... Ziuado, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Aqui tem... Tem um cachote ali. Beleza. Show de bola. Vambora aqui, mano. Vamos aqui. Aqui é o celeiro, né? Vamos dar a volta aqui, né? Vamos dar a volta aqui. Vamos pegar esse... Essa massa de serra aqui. Vamos pegar ele logo ali. Pegar aquele que tá ali, né? É, galera. 150 aqui de... Show. Mordeu. Pegar logo aquele outro ali. Vamos que vamos. Tô muito bem. Morde ele. Boa. Tirou oito só? Acho que é porque ele já tava sem... Sem vida, né? Beleza. 49. Pega ele aí. Pega ele aí. Jesus. E ela tá correndo. Agora ele vai ter que matar ela aqui na... Vamos ver se eu tiro a sangue dela. Tira não, opa. Viu? Não tira não. Não tira a sangue dela não, mano. Beleza. Show de bola. Pega assim... Coisa. Isso aí. Muito fácil. Ih, agora acertou, hein? Vou morrer, galera. Vou morrer. Vou morrer. Deu ruim. Mete o pé aqui. Mete o pé, tuba. Mete o pé. Vamos sair aqui. Ah, vou morrer, galera. Vou morrer. Vou sair do mapa aqui que eu tenho que trocar aqui a parada de comida aqui, galera. Vou morrer aqui. Vamos sair aqui. Moleque, tive que sair, cara. Tá atrasando demais pra eu poder trocar aqui a parada da comida aqui, cara. Deu ruim aqui. Chegamos aqui. Chegamos aqui, beleza. Show de bola. E vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue... Pegamos por aqui e dar a volta aqui, né? Que a gente já vem varrendo de lá pra cá. Que aqui nós já matamos zumbi pra caralho. Até sobrevivente nós matamos aqui, né? Beleza. Olha ela aqui, ó. Ah, não. É o búfalo, mano. É o búfalo. O búfalo é foda. O búfalo... A gente tem que matar aqui na metraca. Nossa, o cachorro aí tá bonito, hein? Tá bonito. Nosso dogzinho aí tá bonito. Boa, boa. Ah, e aquela mulher lá a gente não precisa nem matar no... Não precisa nem matar aqui na... Dá pra gente matar naquele facão boladão, né? Na massa de serra, no caso, né? Vamos lá, vamos lá. Eu não trouxe a machadinha de ferro, né? Pra gente abrir aquele último... Abrir aquele último... Como é que se diz? Aquele último armário ali, né? Dei mole. Era pra ter trago... A massa de serra. Boa. Ó, nosso cachorro aqui já tá ficando zoado. E é o búfalo. O búfalo aqui, cara. O búfalo não tem jeito. Não dá. Vamos ter que dar a volta aqui? Tem que chamar na... Chamar aqui na... Na metraca. Só esperar ele aqui, beleza. Vamos lá, dogzinho. Pega ele. Quando o nosso dogzinho ficar ruim, o que a gente vai fazer? Vamos pegar no... Vamos pegar no biscoito. Caraca, um montão, galera. Um montão. Que porcaria é essa? Viu um montão de uma vez? Ah, vem aquele lobão bolado, malandro. Aquele bolão... Esse lobão aí é sinistro. Pega aí. Vê dois grandão, mano. Travei aqui. Caralho, quase como ouro, malandro. Ainda bem que tá mordendo ali os caras. Ainda bem que a gente consegue matar ele, cara. Travou aqui. Que porra de macumba é essa, malandro? Ah, moleque. Aí, deu ruim agora, cara. Deu ruim. Só tô com a 12 aqui. Tô com essa massa de serra aqui. Racha cuca. E a 12. Caraca, moleque. De onde vem esses caras, malandro? Tá complicado. Ó o gordão ali. Que porra é essa, malandro? De onde tá vindo esses caras? O jogo tá travando demais aqui, cara. Que aí, o jogo tá ficando pesado aqui pro meu telefone, cara. Tá ficando osso. Vou ter que... Vamos fazer o seguinte. Vamos botar uma massa de serra melhor aqui. Pra eu poder segurar essa 12 aqui. Pra poder... Conseguir fazer as paradas aqui. Porque senão não vai dar, não. Beleza? Senão não vai dar. Aqui é o quê? Aqui é o freneticão. Aqui é o freneticão aqui. Toma. Cara, que merda que eu fiz aqui? Ele tira... Muita vida nossa. Vamos ter que usar a 12 aqui, cara. Pega ele aí. Show. Boa, boa, boa. Eu vou ter que buscar mais armas aqui, cara. Vou dar um jeito de buscar mais armas aqui. Beleza. Acho que vou ter que matar todo mundo aqui pra poder ver. Olha quantos tem aqui, galera. Olha quantos tem aqui. Como que mata esses zumbis todos aqui? Que isso, mano. A fazenda mudou alguma coisa. Deixa eu... Deixa eu buscar mais armas aqui, galera. Vambora. Vambora. Busquei mais armas aqui. Beleza. Show de bola. Acho que eu vou usar essa arma aqui, cara. Vou usar a cá. Pega aí, ó. Rapaz. Que isso, cara. Porra, na moral. O jogo tava... Lido aqui no meu telefone. Hoje tá zoado. Como é que pode isso? Pelo menos um já caiu, né? Será que tem mais zumbi pra lá? Vamos ver aqui. Moleque. Tá complicado aqui, hein, cara. Tá complicado. Beleza. Tinha muito zumbi ali, cara. Tinha muito zumbi. Vamos ver. Vamos ver. Acho que não, hein. Acho que encerrou aqui. Vamos lá, vamos lá. Será que a gente vai conseguir alguma coisa aqui? Até chegar lá, vou dar um corte aqui para chegar lá melhor. Valeu? Eu vou deixar aqui no chão aqui. Porque eu vou trocar de arma aqui. E vou matar logo aquela... Aquela criatura lá, tá? Aqui é o nosso dogzinho aqui. Vamos comer o biscoito aqui. Show de bola. Vamos comer umas paradinhas aqui pra ficar full. E eu vou matar ela, cara. Vamos lá matar ela lá. Vou matar ela com esse racha-cuca aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Vamos pular como uma caça dela. E... Agora que eu vi, hein. A gente não tira... Quando sai do mapa, a vida dela volta, cara. Quando sai do mapa, a vida dela volta. Então vamos de 12. Vamos matar ela de 12. Pega ela aí. Pelo menos... É o nosso cachorro ajuda, né? Tirar... 9 de vida aqui, ó. Boa arma quebrou. Vamos embora. Vamos trocar aqui, ó. Vou botar pra essa aqui. Show de bola. Beleza. Pega aí, dog. Bora, vambora. Que a gente... Deixar pro... Pro dogginho finalizar. É, estranho. Vamos ver que ela dropou aqui. Dropou. Nada de bom. Nada de bom. Vamos lá, galera. Vamos lá. Peguei mais um... Uma arma aqui. Porque a parada ficou insana aqui. Ó. Já matamos ela lá. Ficou top aqui. Beleza. Show de bola. Vamos ver se vai vir mais zumbi pra cá. Beleza. Troca aqui. Rápido. Rápido. Cadê? Não veio zumbi nenhum. Vamos ver. A gente tá terminando ali. Vamos lá. Sacode eles aí. Travou, galera. Que isso. Não acredito nisso. Beleza. Acho que não vai arrombar não, hein. Será? Arrombava mais rápido. Ih, arrombou, galera. Arrombou a parada aqui. Mete o pé toda. Mete o pé aqui que ficou louca a parada. Boa. Que isso, moleque. Tem que ficar mais distante porque o jogo tá travando, cara. Tem dois ali, mano. Será que a gente vai conseguir o garfo hoje? Morde ele aí. Morde ele, Zuzu. Morde ele. Boa. Vamos beber uma água aqui antes que a gente... Beleza. Show de bola. Show de bola. Vamos ver. Vamos direto lá pra gente ver se a gente consegue a parada, tá? Vamos ver se a gente consegue ali. Alguma coisa ali. Opa. Tem um dogzinho ali pra gente poder pegar. Outro dog. Vamos ver o que tem aqui dentro da caixa. Vamos ver. Mais uma aqui, ó. Essa parada aqui é o punho de coisa. Vamos botar aqui pra usar aqui. Show de bola. A revista da floresta também, ó. Vamos botar pra usar ela aqui. Vamos ver quanto ganhamos. 126 de experiência. Que isso, moleque. Que isso. Olha isso. Que top. Show de bola. Agora vamos aqui dentro. Vamos aqui dentro aqui. Vamos abrir aqui. E agora, e agora, e agora. Vai vir o garfo. Vai vir o garfo da moto, cara. Vai vir o garfo da moto. Fé em Deus. Vamos lá. Não veio, cara. Não veio. Veio o motor aqui, mas não veio. Então, galera. O vídeo de hoje é esse daí. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui. E aí E aí E aí